Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Saraba. Em primeiro lugar, dizer-lhe que a caracterização que foi feita aqui hoje, nesta Câmara, mas também no projeto de resolução que foi apresentado, é uma caracterização que nos parece boa, porque traz ao de cima aqueles que têm sido os problemas da execução do CREAN. É os atrasos, é a burocracia, são os caminhos lentos e tortuosos que as empresas, que as entidades, que as câmaras municipais, que todos os interessados têm para aceder aos dinheiros do CREAN. Isto é preocupante num cenário de crise económica, num cenário em que mais importante seria a injeção deste dinheiro na economia e o seu efeito de proporção e de produção na reprodução económica na resposta à crise que vivemos. E é preocupante que a metade do prazo, a meio do prazo, sejam 6,5% a taxa de execução. Mostra que muito há para fazer e mostra que muito há ainda que pode ser feito de forma melhor. Sr. Deputado, na sua intervenção inicial, não falou de um aspecto que nós considerámos essencial para percebermos a forma como o Governo interpretou toda a temática do CREAN. Fê-lo agora, falou no spillover, naquela manigância que coloca em causa o aspecto mais importante do CREAN, que é o desenvolvimento regional, que é a coesão territorial de Portugal. E esse spillover cria, através dessa manigância que eu referi, um efeito difusor que seria esperado, mas que não existe. Dizem-nos que investindo em Lisboa conseguimos, com esse investimento, fazer a reprodução da mais-valia pelo país. Conseguimos difundir o investimento por todo o país, melhorando com isso a economia global do país. Mas a verdade que nós vemos é bastante diferente. A verdade que nós vemos é que esse efeito difusor, esse tal spillover, é aplicado num portal do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Percebe-se, portanto, com um enorme efeito difusor na economia. Um outro exemplo, que é muito claro, é de um sistema de gestão documental. Eu pergunto qual é o impacto que isto terá na economia. Mas a pergunta que lhe deixo, que é uma pergunta que o PSD tem que responder, é a pergunta como é que se coloca perante o spillover. Porque não basta dizer, faça esta realidade concreta, que é preciso repensá-lo e é preciso vê-lo de maneira completamente excepcional. Porque nós percebemos que ele foi feito com a conivência do José Manuel Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia. E percebemos que o PSD aí teve que estar envolvido também. Conclui o Sr. Deputado, por favor. Essa resposta, com clareza, Sr. Presidente, essa resposta é essencial. E a última pergunta que lhe deixo, e muito telegraficamente, também é sobre as propostas que apresenta e sobre o real resultado delas na economia e na execução da Ucrânia. Porque nos parece tímida, exatamente por estar refém destas jogadas de spillover, mas também de orçamento, parecem-nos tímidas as propostas que são apresentadas, parecem-nos que nos faltam limites concretos, valores concretos que digam qual é a execução que deva ser executada. Muito obrigado.